Vai! É I7 vai mandar paz puta profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau É I7 vai mandar paz puta profissional Que gosta de senta e quica em cima do pau Que gosta de senta e quica em cima do pau Piranha! 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 Toma pau! Piranha! Toma pau! Piranha! É I7 vai mandar paz puta profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau É I7 vai mandar paz puta profissional Que gosta de senta e quica em cima do pau Que gosta de senta e quica em cima do pau Piranha! O R7 te dá pau Ô piraia, toma Ô piraia, toma, toma Ô piraia, toma Toma, toma, toma Piraia Piraia Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Ai, ai Foz, caralho Piraia É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quica e senta Em cima do pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Pirenha 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 Toma, piraia Toma pau Pirenha Toma pau Pirenha Toma pau Pirenha Toma pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quica e Sentar em cima do pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Pirenha O R7 te dá pau Ô piraia Toma Ô piraia Toma, toma Ô piraia Toma 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 Pirenha Pirenha Toma 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 Obrigado.